O sistema é bruto, o sistema é band, meu amigo, minha amiga, ó, diretamente, a gente sabe que tá vindo aí um grande ano novo, né, Festival da Virada Salvador, e vamos lá com o Tony Júnior, ele tá lá na Boca do Rio, aqui na capital baiana, pra gente falar um pouco desse Festival da Virada Salvador, tá tudo pronto por aí, Tony? Boa tarde! Boa tarde, José, boa tarde a todos que assistem o Brasil Gente, nesta segunda-feira, está quase tudo pronto. Últimos detalhes aqui, diversos funcionários, diversas secretarias municipais já estão presentes aqui na Arena Daniela Mercury, pra finalizar esse processo de montagem aqui da Arena na Boca do Rio, bairro aqui da capital baiana, aqui no fundo, Zéu, olha só, imagens do Jeffrey Patrick, o palco do Festival da Virada Salvador, daqui a pouquinho o prefeito Bruno Reis tá aí, né, nos estúdios da Band, mas vem pra cá detalhar todos os serviços e bater um papo rapidamente, Zéu, porque aqui a gente traz informações. Do meu lado, Sóstenes Macedo, diretor da CODESAL, da Feira Civil de Salvador. Boa tarde, Sóstenes, ao vivo no Brasil Gente, pra Bahia e pra Sergipe, por aqui. Qual é a atuação da CODESAL pra que o Festival da Virada Salvador, dois anos que a gente não tem essa grande festa, saia nota 100, né, nota 1000. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Tony, boa tarde, meu amigo Zéu, satisfação muito grande conversar com vocês, com os telespectadores da Band, realmente todos ansiosos. Vai ser o primeiro Festival da Virada do prefeito Bruno Reis, ele que tem se preparado e feito aí a cidade cada vez melhor pros soteropolitanos, agora pros soteropolitanos e também para os turistas que possam vir à nossa cidade. A CODESAL vem realizando, de há muito, uma série de vistorias aqui na Arena Daniela Mercury, aqui no Festival Virada Salvador, já identificando possíveis pontos de risco que foram já corrigidos pelas secretarias e órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Pedras soltas que já foram repostas, possíveis buracos, enfim, tudo isso para garantir uma festa de muita alegria, de muita animação, mas também de muita segurança. Além disso, é claro, o prefeito Bruno Reis pediu que trouxéssemos inovações para cá e esse ano, além do nosso trailer, além da nossa equipe de campo, além da área que estaremos aqui atuando e fazendo os registros por parte da CODESAL, traremos para cá também algo novo. Monitoraremos aqui a questão pluviométrica do festival para sabermos quanto à chuva e também traremos uma estação meteorológica móvel, isso tudo para fazer com que essa festa esteja mais segura e mais bonita. O Zéu, por favor. Não, já que ele citou nesse assunto, né? E aí, qual é a previsão para o dia, para os dias aí do Festival da Virada? É de muita chuva, de pouca chuva, como é que está isso aí? O Zéu pergunta, já que você citou sobre a questão da monitoração, monitoramento, perdão, das chuvas, como é que vai estar aqui em Salvador durante os dias da virada, até mesmo a previsão para o dia 31, dia 1º? Então, nesses últimos três anos nós vivemos com anos de muitas chuvas, 2020, o ano que mais choveu nos últimos 36 anos, 21 não foi diferente, com chuvas históricas em julho, em novembro, e esse ano de 2022 nós tivemos chuvas em todos os meses do Zéu. Foi muita chuva o ano inteiro. Então, a Prefeitura de Salvador, seus diversos órgãos, secretarias, a nossa defesa civil, trabalhou duro, o prefeito Bruno Reis, sua equipe, a vice-prefeita Ana Paula Matos, trabalharam duro o ano inteiro. Esperamos agora, diferente do que vem ocorrendo em todo o Brasil, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, e também aqui no interior do estado da Bahia, em Salvador, nós temos aí uma semana mais tranquila, uma semana com o tempo mais estável, com pancata de chuvas, é certo, mas nada fora da nossa realidade, entre 2 e 15 milímetros, nada que estrague a festa. Então, eu tenho certeza que nós teremos aqui um período festivo, de muito amor, muita música, e sem chuvas. Chuvas agora, só de bênçãos. Graças a Deus. Tá aí, vou liberar o Soste, do Zéu, porque ele está com toda a sua equipe aqui fazendo esse trabalho, claro, né, visando aí a próxima quarta-feira, dia 28, onde as atrações vão desfilar aqui na Arena. Mostra aqui, por favor, Jeffrey, dá uma panorâmica aí, rapidamente. No dia 28, a gente já tem muito show aqui, Lebel, Marques, Natan, Canária, El-Tião, Ivete Sangalo, Tarsísio, tudo isso a partir das 18 horas, e aí entra a madrugada dentro do Zéu. Muita música, muita festa oferecida aí pela Prefeitura de Salvador, aos soteropolitanos, aos baianos, e também ao turista, né, que vem de outros estados e também de outros países, passar a festa de final de ano aqui em Salvador. O maior Réveillon do Brasil tá de volta! Vem pro Festival Virada Salvador! Cinco dias de festa, mais de cem horas de música, dois palcos com muita energia e diversão, Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Cláudia Leite, Simone Mendes, Alok, e muito mais! Festival Virada Salvador, de 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, Boca do Rio, Prefeitura de Salvador. É isso aí, meu povo! O Festival da Virada vai ser o 1º Festival da Virada de Salvador, sob a orientação, aí a coordenação, pelo Bruno Reis, Prefeito Bruno Reis, o primeiro Festival da Virada. A pandemia não deixou! Não deixou! Depois de dois anos, enfrentando pandemia, guerra, tantas crises, né? Governando nesse momento de dificuldade, mas para celebrar a vida, para promover uma verdadeira virada, nos preparamos para fazer um grande festival. Esse é o maior de todos os tempos, então teremos pela primeira vez, dois palcos, são mais de 100 horas de música, em um palco estarão as melhores e maiores atrações da música baiana e brasileira, no outro palco, as revelações daqui de Salvador, teremos duas rodas gigantes, tirolesa, escova e carrossel pela primeira vez, rapel para a galera fazer, pista de skate funcionando, uma grande vila gastronômica, está tudo sendo preparado nos mínimos detalhes, agora, saindo daqui, iremos fazer uma coletiva com a imprensa para detalhar toda a operação de transporte, de trânsito, de serviço médico, de serviço sócio-assistencial, enfim, a prefeitura mobilizada para fazer este que é o maior Réveillon do Brasil, são cinco dias de festa, vamos ter esse ano queima de fogos todos os dias, sendo que no dia 31, ali na virada, 15 minutos, então, tenho certeza que este evento, que marca a abertura do verão de Salvador, será um evento inesquecível. E vai ter a transmissão da Band, viu o que eu estou sabendo aí, é isso mesmo, dia 30 e 31? Vai ter, eu estou me falando aqui, vai ter 30, rapaz, o nosso comandante Augusto Correia Lima está aprontando aí, viu? A Band vai estar transmitindo. Mais uma vez, essa parceria com a Band, que ocorreu no último ano, na virada para 2020, esse ano fizemos questão de garantir essa parceria, até para aquelas pessoas, né, que não vão poder vir, por uma questão ou outra, ou aquelas que ficarão em casa, terão a oportunidade de conhecer este grande evento. Estou na expectativa grande, afinal de contas, apesar de dois anos como prefeito, é o primeiro festival. Eu fico brincando e disse, ó, ainda a oportunidade de fazer um festival da virada, um carnaval eu não tive, os desafios foram outros, então estou tendo essa oportunidade. Mas tenho certeza, pela dedicação da nossa equipe, já pela experiência que nós adquirimos em outros anos, com fé em Deus vai dar tudo certo, vai ser uma linda festa, importante para a nossa economia, Eusel. A cidade está cheia de visitantes, de turistas, vamos chegar a 100% de ocupação hoteleira, isso, né, eu vi aqui falando dos ambulantes, aumentamos em 150 vagas, indo para 750, além de 110 baleiros, além dos food trucks que vão ter lá, da Vila Gastronômica, são mais de mil pessoas, lá dentro, tendo a oportunidade de incrementar a sua renda, além dos ambulantes que vão trabalhar fora, que terá o nosso ordenamento para não interferir no trânsito, para não interferir no transporte público. Então, a gente sempre vai conciliar aí a necessidade que as pessoas têm de ganhar seu dinheiro nesse período, com também fazer um evento bem organizado, onde as pessoas possam ter a oportunidade de se divertir. Mas o fato é que o evento está sendo bem preparado e eu tenho certeza que será um verdadeiro sucesso. Ó, tem uma reportagem também, que é do Ramon Ferraz, sobre o Festival da Virada Salvador. Ramon Ferraz, vai lá. O mar estava na multidão que curtiu a festa daquela vez e agora se empolga só em ver a estrutura sendo montada. Tem até parque de diversão e vila gastronômica, num espaço com mais de 90 mil metros quadrados. Vou curtir os três dias, dia 28, 29 e acho que o dia 31, a virada, sacou, que é o mais esperado. E curti com a galera, meus amigos e família, todo mundo junto. Diferentemente da maioria das festas públicas de Réveillon no país, Salvador tem cinco dias de programação com grandes atrações. Vai de 28 de dezembro a 1 de janeiro. O evento, realizado na Orla da Boca do Rio, virou tradição e deve gerar mais de 400 milhões de reais na economia da cidade. Vital quer aproveitar o embalo para fazer uma graninha extra vendendo geladinho nas proximidades da festa. Vem aqui, vende e ainda curte a festa. Vem aqui curte a festa ainda, paredão. Dois anos passados que não teve a festa aqui da Boca do Rio. Mas graças a Deus, que Deus é bom, acabou com o que é ruim, certo? Ivete Sangalo, Léo Santana, Alok, Jorge e Matheus e Wesley Safadão são algumas das mais de 100 atrações. A música vai rolar todos os dias, das quatro da tarde até a madrugada. E nem todo mundo consegue ficar todos os cinco dias. Então a ideia é a seguinte, o dia que as pessoas escolherem para vir para cá vai ter lá uma queima de fogos, ela vai poder registrar e dizer poxa, estou passando o Réveillon em Salvador, na primeira capital do Brasil. Então a gente vai ter essa celebração especial esse ano. Todos os dias, uma virada para que todos possam aproveitar ao máximo aqui o Festival da Virada Salvador. A estimativa é de cerca de 2 milhões de pessoas na soma dos cinco dias de festival. Mais uma vez, a band vai transmitir ao vivo das 10h30 da noite do dia 31 até as 2h da manhã. Cláudia Leite vai comandar o show na virada do ano. Com muito carinho, aquele carinho assim de junto um do outro, vai ser massa ver todo mundo suando, feliz, sorrindo. E eu vou estar lá, se Deus quiser, pronta para servir todo mundo com o meu astral. Um beijo, feliz 2023, embora meu Brasil! Embora meu Brasil! E aí, Bruno? Tem que convidar todo mundo. Até o nosso Datenão lá tem que vir para Salvador, não é não? É isso aí, Datenão, você que está nos acompanhando aí no Brasil, gente nacional, venha para aqui, para a Terra da Alegria, a primeira capital do Brasil. Nossa cidade está linda, bem cuidada, mais iluminada, toda iluminação novinha em LED, os trechos de orla requalificados, os nossos pontos turísticos. E tem a oportunidade para vir participar desta grande festa, mas para viver as emoções que só essa cidade tem a capacidade de oferecer. Então, todos estão convidados. Vocês que estão nos escutando aí em casa agora, venham para Salvador. Aqui é o melhor lugar do Brasil.